Não poderia ter sido diferente. A música sertaneja fez parte do adeus ao seu Francisco de Camargo. Vários artistas e políticos fizeram questão de participar do velório. A dupla de Paulo e Paulino, o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, o prefeito de Goiânia, Iris Resende e o de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha. E também o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Zezé de Camargo chegou junto com a mulher dele, a mãe Helena e a filha Vanessa. O cantor falou que a pandemia trouxe a ele uma oportunidade que jamais será esquecida, a de ter mais tempo ao lado do pai. Quando eu vim para a fazenda, por causa da pandemia, o melhor lugar do mundo para o meu pai é a fazenda. Ele já não estava em condição, mas a gente conseguiu falar com os médicos para liberar ele e tal. Os médicos não queriam liberar porque achavam que eu poderia na fazenda passar mal. E Deus é tão bom que durante todo o tempo que ele ficou na fazenda, ele não teve um problema, ele melhorou, ele andou, chegou a andar na fazenda, chegou a pescar. E foi um momento, talvez o momento mais especial que eu tive na minha vida, que eu pude, eu sempre falo, tinha 30 anos que eu não dava um beijo no meu pai na hora de dormir e não dava um beijo no meu pai na hora que eu acordava. Eu estava fazendo isso todos os dias, Deus me deu esse presente. Zezé precisou ser amparado. Seu Francisco morreu na noite desta segunda-feira, aos 83 anos de idade. Em 2020, ele já tinha passado por várias internações e por último, ficou 14 dias internado por conta de um sangramento no intestino. Teve até que passar por uma cirurgia para retirada de parte deste órgão. Estava até se recuperando bem, mas não resistiu após uma parada cardiorrespiratória. Francisco teve oito filhos com Helena, entre eles, Emmanuel Camargo, que faz dupla com Cleiton. Camarguinho foi o último filho a falar pessoalmente com o pai, segundos antes da morte. Não foi nem privilégio, mas foi uma sorte minha de ser a pessoa, a última pessoa a falar com meu pai antes de falecer. Primeiramente foi a minha irmã, a gente subiu junto para o hospital, a minha irmã conversando com meu pai, falando Pai, descansa, o senhor está sofrendo muito, acho que está na hora de você morar com Deus. E logo depois eu cheguei e eu falei com ele, pai, vai descansar, deixa que a gente cuida da mamãe, a gente cuida da casa do senhor, a gente cuida das coisas que o senhor gosta, descansa. O legado do senhor vai ficar eternamente aqui no Brasil e fora do Brasil. E quando eu terminei de falar isso com ele, eu coloquei a mão na testinha dele e o rapaz que trabalha com a gente, que trabalhava com ele, o enfermeiro dele, ele falou, a pressão dele está muito baixa, estava 5 por 3, se eu não me engano, na hora. E aí eu voltei a falar de novo, pai, descansa, vai em paz. Quando eu falei isso com ele, parece que foi um disjuntor que desligou. Desligou. Ele foi ali que veio a óbito. Então, assim, não foi nem privilégio não, mas eu tive a sorte de ser o último filho a falar para ele, vai com Deus, pai. Deus está te esperando de braço aberto, vai contar seus causos lá para Deus. E a emoção marcou o enterro. O Brasil perdeu um ponto de referência, né, e a gente perdeu um pai, o sangue da gente, está muito doloroso. Cara, o mais especial da minha vida eu perdi. Não perdi, eu estou emprestando um pouquinho para Deus. O cantor Luciano, que faz dupla com o Zezé, está isolado por estar com o Covid e não pôde ir ao velório. Pelas redes sociais, ele relembrou o último encontro que teve com o pai e disse que sentiu um aperto no peito, como se soubesse que a partir dali não poderia mais estar com ele. Outras várias homenagens foram postadas na internet. A neta, Vanessa Camargo, a atual mulher de Zezé e a ex-nora de Francisco, Zilu. Zilu está morando na Flórida, Estados Unidos. Ela falou da importância de Francisco e do carinho que tem por ele. E desejou muita força a todos da família, em especial a dona Helena. Outros cantores, admiradores, gravaram vídeos, também como forma de homenagear. Os meus sentimentos para o Zezé de Camargo, Luciano e toda a família. Incentivo a Donato, né? Sempre acreditava naquilo que ele acreditou no caso da história e da construção da carreira dos meninos. A gente fica aqui muito triste com a perda do seu Francisco, mas feliz pelo legado que ele fez, né? Dona Helena também um grande abraço a toda a família, a todos os irmãos, né? Que a gente teve o privilégio também de passar momentos incríveis com essa família. O meu forte abraço, os meus sinceros sentimentos a toda a família Camargo. Seu Francisco foi um grande sonhador, conseguiu passar os seus sonhos para os seus filhos e nos presenteou com grandes artistas. Então, seu Francisco, escansa em paz enquanto seus filhos alegam os corações dos brasileiros. Francisco ficou conhecido pela garra, fé e amor através do filme Dois Filhos de Francisco. Foi ele um dos maiores responsáveis pelo sucesso da dupla Zezé de Camargo e Luciano. E toda a trajetória do pai, que investiu tudo o que tinha na carreira dos filhos, serviu de enredo para o filme. A voz acabou. O que é isso, pai? Abre a boca. Engole, filho. Engole. Tá bom. Isso. Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois Seu filho vira a paz E ela passa e quer o ar E vem que...